O baile vai pôr carro, ela desce maneiro, vai mostrando a poupinha Polyvox comanda a rabetada novinha, vai subindo balão e descendo calcinha Sexta-feira cantou, bumbum fazendo tremida E hoje é só botadão Liga nos contadinhos, carro tá lotadão Na cintura o radi, o baseado na mão Ela chama as amigas, nós convoco os irmãos Brota no baile da nova E hoje é só botadão 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 O baile vai pôr carro, ela desce maneiro, vai mostrando a poupinha Polyvox comanda a rabetada novinha, vai subindo balão e descendo calcinha Sexta-feira cantou, bumbum fazendo tremida Bumbum fazendo, bumbum fazendo tremida E hoje é só botadão E hoje é só botadão Liga nos contadinhos, carro tá lotadão Na cintura o radi, o baseado na mão Ela chama as amigas, nós convoco os irmãos Brota no baile da nova E hoje é só botadão E hoje é só botadão Hoje é só botarão Hoje é só botarão